Acaba de abrir em Santarém uma nova funerária. A Lopes Ibn Avente pretende disponibilizar no Conselho um novo serviço que assenta na inovação e numa nova forma de encarar o ramo. Implementada na capital de distrito há quatro meses, apesar dos dois sócios trabalharem na área há mais de três décadas, a empresa está apostada em prestar um serviço profissional e que ao mesmo tempo diminua a dor da família enlutada. Nós é que temos de ser profissionais e conduzir a família no sentido de saber o que a família quer e conduzi-la àquilo que nós temos disponibilidade para apresentar, ao serviço que nós temos disponibilidade para apresentar. Do que seja de mais moderno, mais suave, não tão pesado em termos de funeral em si. E pronto, nós é que temos de ser profissionais porque nós lidamos com ricos e pobres, doutores e burros, santos e diabos, nós lidamos com toda essa gente e temos de ser profissionais, temos de estar à altura para saber conduzi-los. Porque eles exigem tudo e mais alguma coisa. Por vezes nada tem a ver com o funeral, tem a ver com a ideia que a pessoa se lembrou na altura, uma coisa que se lembrou de repente na altura e exige. Por vezes não é de acordo com aquilo que a pessoa quer nem aquilo que está ligado ao funeral. As exigências são muitas, mas a firma, tirando o partido da vasta experiência que possui, está preparada para dar as respostas adequadas às situações e apresenta orçamentos por escrito, mediante os serviços que o cliente requer. A pessoa quando entra aqui, ao ver a urna, ao escolher a urna, sabe quanto vai pagar no fim. Todo o resto é por nossa conta. Tudo é por nossa conta, está incluído nesse preço. Se nós andamos 100 km ou 1.000, problema nosso, o preço está feito. A qualidade, quer do serviço prestado, quer das urnas, são a mais valida Lopes e Benavente, e fatores que permitem um distanciamento face a empresas concorrentes. Temos aqui a ver urnas até feitas por grandes artistas, já não pelo carpinteiro tradicional, bem como nós interessamos pelos próprios produtos de que a urna é feita. A urna já não tem aquelas tintas do antigamente que iam contaminar todo o terreno, agora já são feitas com outros produtos de mais fácil degradação sem contaminar os solos, por exemplo. Nós interessamos por isso. Por exemplo, esta urna teve uma exposição numa feira inclusivamente e veio de lá para aqui, por algum motivo foi, porque é as novidades do mercado. E é feita de produtos biodegradáveis já muito bons. Habituado a lidar com a morte, Carlos Lopes assegura que as cerimónias fúnebres que realiza se destinam, sobretudo, a ajudar a família a ultrapassar este período de provação. Quer queiramos, quer não, temos de encarar esta área com naturalidade, porque a vida e a morte andam sempre lado a lado, não é? Sim, nós temos de estar preparados para saber dar de nós o máximo possível em prol do funeral em si, da família, porque o morto, no fundo, a gente só limita-se a conduzi-lo. A família que temos de apoiá-la e de saber dar o melhor que podemos já à família. Situada na urbanização Olivaldo Arame, em São Domingos, próximo da Farmácia Confiança, a agência funerária Lopes Ipnaventes especializou-se em serviços para jazigos e cremações. Em breve, a firma vai abrir uma sucursal em Fazendas de Almeirinho, com dois novos sócios, que de momento estão a aprender o ramo junto destes profissionais de Santarém.